oi oi gente linda tudo bem com vocês espero que sim sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu no nosso canal e hoje a gente vem com mais vídeos de resenha gente vamos fazer uma resenha de um shampoo condicionador e o olivê da maria natureza da sala online esse daqui é o condicionador gente tá esse daqui é o shampoo e esse daqui meninas segurando aqui pra vocês tá vendo ó e esse daqui é olívem gente 10 e 1 ele é um living multifuncional gente tá olha só a gente então vou falar um pouquinho pra vocês esses três produtinho aqui gente que eu adorei usar tá são produtinhos maravilhoso o meu cabelo de um bom resultado a gente nos cachos adoraram meninas e eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre eles e vou mostrar o passo a passo do vídeo aí rodando pra você tá bom então gente o show ele é da maria natureza festival de flores com o tibisco flor de lótus e jasmin tá gente é um brilho gloss que ele promete adeus cabelos opacos e sem vida gente ele é para todos os tipos de curvatura ele promete muito brilho revitalizante é ele promete um couro cabeludo saudável muito a maciez no cabelo ele é vegano tá é liberado nadinha de supar parabéns para a filha petrolato silicone óleo mineral gente ele não contém nada disso tá o brilho gloss reuniu o melhor da natureza para fazer a sua receitinha mágica que garante um brilho revitalizante defeito gloss aos cabelos desde os primeiros uso uma limpeza suave com cuidados para o couro cabeludo e pio saudável gente flor de lótus é um verdadeiro tônico revitalizante que traz brilhos cabelos lindos e saudável o hibisco gente ele é rico em vitamina b vitamina c que dá um brilho também garante um cabelo mais forte além de combater as pontas duplas gente jasmin participa da fórmula por suas propriedades que garante uma hidratação capilar potente que ajuda a fortalecer o couro cabeludo meninas a natureza inspira em inovação foi assim como a tecnologia bio 360 combinação de chá verde chia e trialose ela é uma fórmula escudo flexível nos fios que protege contra poluição os raios ultravioletas e variações de temperatura além de oferecer antioxidantes que deixa os cabelos jovens saudáveis tecnologias a e natureza juntas ninguém vence essa dupla então gente o shampoo e o condicionador são além de ter um cheiro muito gostoso gente deixa o cabelo bem limpo o shampoo é transparente gente e o condicionador você quando você passa ele ele já dá uma desmaiada no cabelo ele deixa o seu cabelo bem leve já vai dar um bom desembaraço no seu cabelo já de primeira já fica uma sensação muito gostosa a gente vai falar um pouquinho gente do living multifacional CC cream 10 em 1 festival de flores também 10 em 1 ele dá brilho uma boa hidratação reparação de pontas cutícula selada antifree proteção térmica selagem de pontas cutícula selada um bom desembaraço e ele é liberado gente tá para todos os tipos de cabelo e você o modo de usar dele gente é para várias coisas tá você pode fazer tem vários jeitinho para você tá usando ele tá como creme de pentear vocês podem estar usando como ativador de crachos tá um resultado muito bonito no cabelo eu usei ele gente para finalizar meus cachos e olha só como que ficou meus cachos com ele finalizado olha só a gente que brilho que dá no cabelo da gente deixam os cachos bem definidos e tira bem o friso o cabelo dá um balanço bem gostoso o cabelo da gente eu gostei bastante desse resultado gente então é isso meninas agora vocês fica com uma aplicação aí do produto tá e aí Se inscreva no canal. Então é isso meninas. Espero que tenham gostado do vídeo. Muitos beijos e até o próximo vídeo. Tchau!